Pessoal, vou estar mostrando aqui a vocês um detalhe. Eu estava fechando aqui esse motor e peguei uma oportunidade boa de mostrar um detalhe a vocês sobre resistência. Para quem não tem muito conhecimento com essa lógica da associação de resistores em série, paralelo. Então aqui está um ponto que eu vi bem fácil de fazer uma demonstração para vocês terem noção de como funciona. A questão de associação de resistência em série, paralelo e como é que se obtém a questão de seus valores ônibus. Por que eu achei aqui interessante? É porque eu fechei esse motor, então aqui eu tenho uma bobina, por exemplo. Vou dar como exemplo aqui esse conjunto de bobina. Então aqui está várias espiras desse fio e ele me está dando um valor ônibus. Porém eu não tenho um único fio, nem dá para perceber aqui. Eu tenho quatro fios. Então aqui eu estou com a oportunidade de mostrar, por exemplo, a resistência em série de um único fio é a associação de dois em paralelo, a associação de quatro em paralelos e a associação de, vamos dizer, eles em série. Então o que eu vou mostrar a vocês aqui, vou tentar posicionar esse multímetro aqui em um ângulo que vocês peguem bem direitinho. Eu vou ficar até em outra posição aqui para não estar mexendo muito com a posição que já se encontra aí. Então está dando para ver meu multímetro aqui. Vou deixar ele aqui na escala de 200 ohms. Lembrando que meu aparelho tem a escala de bip, mas se eu vou medir resistência ohm, que eu não uso essa escala de bip. Essa escala de bip é mais para continuidade ou então tem até o símbolo aqui de semicondutores. No caso o medir resistor, é diodo, é algum outro semicondutor. Escala de 200 ohms, porque eu sei que eu não tenho mais que isso. Na verdade não chega nem perto disso. Então eu vou usar essa de 200, porque é a menor que eu tenho. Se eu tivesse uma de, por exemplo, 10 ohms, seria mais exato ainda o valor que eu iria obter aqui de cada sequência. Então como eu tenho aqui esses fios que eu deixei, os outros já estão todos unidos. Está beleza. Como eu deixei esses aqui em aberto, não tão fechados nenhum com o outro. Eu vou localizar quem é a ponta deles aqui do outro lado desses fios. Para mim medir eles, um único fio em série aqui de ponta a ponta deles, qual é a resistência ohm, os dois aqui associados em paralelo, três em paralelo, quatro em paralelo. E nós vamos pegando esses valores, observando ali a mudança que vai tendo. E por fim nós medimos eles aqui em série, que seria o circuito vai, chega na ponta do outro aqui onde ele estiver conectado, fecha e retorna aqui. E certamente a resistência muda. Então vamos lá, eu vou tentar localizar do outro lado aqui onde é que está a ponta final deles. Eu já tive resistência ohmica nesse daqui pessoal, eu vou só conferir com outros. Até quando você faz um fechamento desses que é muita perna de fio, você vê que eu já soldei dois, falta ainda fazer fechamento dos outros. e uma emenda dessa mal feita vai dar mal funcionamento desse motor. Então posso perder totalmente um serviço desse por causa de fechamento mal feito. Então eu já vi que aqui eu tenho continuidade para essa perninha aqui ohm. Deixa eu verificar em outros. Se não tem um... Eu já tenho uns aqui que eu fiz fechamento aqui, então já estão ligados até em série umas com as outras. Mas é realmente esse. Então, minha referência desses fios está aqui ohm. Então aqui eu tenho o final dessas, essas quatro pernas de fio aqui estão fechados todos os quatro aqui. Tem quatro fios aqui também. Ou seja, foi feita uma bobina com quatro fios. Então ela faz o circuito das bobinas e finaliza aqui, início e fim dessa bobina. Vou estar baixando os outros, para que não me atrapalhe na demonstração para vocês. E que tenha uma boa compreensão do que eu quero mostrar. Então aqui, a partir daqui eu tenho uma referência aqui. Eu vou estar deixando o meu multímetro fixado aqui, por enquanto. Para mim estar fazendo a demonstração lá. Eu vou tentar fixar a ponteirinha dele aqui. Pegando conexão com as quatro pernitões aqui. Deixa eu ver se me teve algum... Um bom contato ali. Então está aqui. Vamos iniciar. Aqui eu vou estar falando para vocês o que é, qual é a ligação que eu estou pegando. Eu estou pegando as quatro pernas, o fechamento das quatro pernas desse lado aqui. Então aqui eu vou medir só uma. Então aqui eu vou ter a resistência ohmica de apenas uma perninha de fio. Vocês prestem atenção nos valores. Ó, 2.3, 2.2 ohms. Esse 2.2 é a resistência ohmica de apenas um fio. Eu vou unir dois agora para ver se essa resistência ohmica aumenta ou baixa. Quando se estuda a questão de eletrônica e vem essa questão de resistores, Diz-se que a associação de resistores em paralelo, que seria o quê? Esses dois fios estão ligados em paralelo um ao outro. A resistência ohmica diminui. É menor ou igual a uma das duas. Então como eu tive 2.2, se espera que tenha um valor abaixo de 2.2. Ó, eu vou unir os dois aqui e vou medir agora dos dois. 1.3, unindo os dois. Pode ser até um mau contatozinho aqui, ó. Que não está dando 100%. Mas como eu falei, como a escala está bem alta do valor que eu estou encontrando, Também não é um valor exato. Mas você vê que unindo os dois, eu já tive 1.3. Vou unir agora 3. Vou colocar mais um na associação em série. Então eu estou com duas resistências em série aqui de 2.2 ohms. Obtive um resultado de 1.3. Como são 2.2 exatos, deixa eu medir as duas separadas. É porque vai tendo um pouquinho de mau contato. Aí fez até a outra garrinha aqui. Deixa eu tentar melhorar aqui a situação. Para deixar um contato melhor, eu preciso desse lado aqui. E se eu não consigo raspar o fio um pouquinho, é ter uma melhor área de contato. Já nesse não. Se está com um contato fixo, então pode estar tendo um errozinho aqui nessa leitura de cá. Vamos lá. Continuando esses dois. 2.2. Deixa eu conferir o outro. 2.4. 2.2 também. Então 2.2 e 2.2. A associação deles em paralelo me está dando 1.3. Eu vou associar agora mais um. Ou seja, eu tenho três fios agora em paralelo. Ou seja, eu aqui agora eu tenho três resistências de 2.2 ohms ligado em paralelo. Elas não se somam. Elas, na verdade, é como que dividem. Ó. Agora eu obtive o quê? Aproximadamente 1 ohm. Só que como eu tenho uns três. O que é que eu falei? Eu posso estar tendo um certo mau contato. Não estou tendo uns valores totalmente exatos. Mas você vê que caiu mais ainda. Antes eu tinha duas. Na verdade, inicialmente eu tinha uma. Deu 2.2. Quando eu coloquei duas em paralelo, eu tive 1.3. Agora eu coloquei três. Eu tenho 1.0. E vou colocar as quatro. Quatro resistências em paralelo. Me deu um resultado de... Deixa eu tentar, pessoal. Aqui o contatozinho para nós ver. É para baixar mais. Ó. 0.8. Está vendo? Vou tentar ver se não tem algum valor. O que é que eu falei? A veia tem um mau contatozinho aqui. 0.8 ohms. Então, na medida que eu associei... Os quatro fios aqui, eu tive 0.8. Eu já tenho o fio aqui fechado. As pontas deles aqui, que nem está aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar um desses outros aí. Para nós comparar que esses outros já estão fechadinhos. Quatro pernas de um lado, quatro do outro. Deixa eu ver aqui algum. Acho que esse daqui dá certinho do outro lado ali. O final dele, desse daqui. Qualquer mau contatozinho, como o valor é bem baixo, pessoal. Vai dar interferência, hein? 1.3. Certamente eu não estou pegando nos outros do outro lado ali, né? Deixa eu dar uma raspadinha para melhorar um pouquinho desse lado de cá. Aqui, qualquer interferência que der no valor, como é muito baixo, eu estou tendo um valor aproximado de menos que 1 ohms. É muita coisa. Está dando 1.3. Está como... Aqui, na verdade, eu estou medindo a série de duas bobinas. Eu já fechei aqui no meio aqui. Deixa eu pegar alguma que eu não fiz ainda, pessoal. Aqui está somando as duas. Não está uma exatazinha, não. Vou ver aqui se eu pego algum terminal do outro lado. Como eu já fiz parte dos fechamentos, eu não vou ter mais... É um ponto bom para mostrar a vocês. Ó, 1.4. Só não sei o exato aqui se essa bobina eu estou pegando. Eu acho que o final dessa bobina é aqui. É 0.8, está vendo? Mesma coisa. 0.8. Que é apenas uma bobina, os quatro fios. E deixa eu ver o final dela, onde estaria... Acho que é aqui, 1.3 ohms. Que já somou com a outra. E aqui, como eu medi aqui com referência a esse... Está dando o final deles aqui. Eu só confirmar de novo. Está vendo? Início e fim dessa bobina. Aqui estou medindo uma única bobina. Como está jampiado aqui... Então, qualquer dois desses que eu medi separado... Ele está indo lá naquele nó... Fazendo o fechamento de um com o outro e voltando. Então, está medindo em série. Eu tive antes 2.2. Certamente a série aqui vai dar... Próximo, mais de 4.4. Próximo desse. Ó. 4.3. É como eu falei. 4.4. Está vendo? Somou os dois. Então, aqui eu estou somando 2.2 mais 2.2. Porque eu estou medindo em série. A ponta desse fio, por exemplo, está indo... Vindo até aqui onde está fechado os quatro fios, um com o outro... Retornando e vindo por aqui. Então, aqui eu tenho... Ó. 2 mais 2 deu 4.4. 2 mais 2 deu 4.4. Se eu unir a série... 2 de um lado e 2 do outro... Eu vou ter aproximadamente... A resistência onca de 1. Está vendo? 2.2. Então, se somou-se... Na verdade... Eu tenho uma ligação aqui em série e paralelo. Eles aqui estão ligados em paralelo Aqui também está em paralelo Que seria a medição com mediantes aqui Eles em paralelo Os dois estão dando 1.3 Então está me somando A associação em paralelo de um mais o outro Está me dando 2.2, 2.3, 2.2 Que é como A resistência de apenas um Quando eu medi em série Que foi aqui Só de um 2.2, 2.3 É como eu falei, dá uma variação Então aqui é a resistência ômica de apenas um Aqui dos dois cai a resistência Eles estão ligados em paralelo E quando eu meço aqui 2 em paralelo Está dando como se fosse só um Só que eles estão em paralelo Os dois aqui paralelo esse, paralelo esse Vai no final aqui Fechou, ligou eles em série Fechou o circuito aqui Então esse circuito iniciou aqui 2 fios Veio, fechou aqui Continuou Finalizou aqui Então estou ligando Aqui está em série paralelo Então a resistência total em série paralelo Deu 2.4 ohms E nesse caso desse motor Estou usando ele Nessa configuração aqui Está fechado os quatro fios Para trabalhar como se fosse apenas um A corrente elétrica que entra Não vai sair no outro Então eles estão trabalhando aqui Ó Os quatro fios unidos De um lado e do outro 0.8 ohms Então aqui o CV que eu tive É Uma resistência menor possível Foi a ligação ligando os quatro em paralelo aqui Está vindo os quatro fios aqui Início aqui Finalizando o final aqui Todos em paralelo Quatro fios em paralelo Aí quando eu vou fazer os fechamentos Esse motor que nem está aqui Eu ligo Eles vêm em paralelo Chegou o final dele aqui Eu vou ligar em série com outra bobina E terminar que eu tenho aqui ao todo Doze cabinhos Eu vou deixar finalizar apenas seis Fazer esse fechamento que já temos aqui Ó Vai sobrar seis cabinhos Que aí sim vai ficar Fechamento nos cabos para fora Que esse motor é um motor trifásico Para A ligação aqui fora Eu estou ligando ele em trifásico Trezentos e oitenta Ou duzentos e vinte Que aí vem novamente essa questão Nos cabos lá Nos cabos de saída Eu vou fazer essa configuração Eu ligo eles em paralelo Vai me ligar Vai me dar a opção de eu ligar em uma tensão baixa Que seria Duzentos e vinte Trifásico Ligo eles em série Eu ligo em uma tensão mais alta Trezentos e oitenta Que aí vem a questão Quando eu ligo eles em série Aumenta a resistência ômica da bobina Ela tem capacidade de trabalhar com a tensão maior Quando eu ligo eles em paralelo Cai a resistência ômica da bobina Ele não pode ligar em uma tensão maior Mas aí eu tenho a opção de ligar em uma tensão menor E se eu ligar ele fechado em série Em uma tensão menor O que vai ocorrer? Vai ocorrer que meu motor vai estar com uma Uma resistência ômica alta Ligando em uma tensão baixa Vai ter um consumo em amperagem baixo Perca de potência significativa Não vai prestar Ou seja, vai ser um motor que não vai ter potência Por que? Porque eu estou usando A ligação dele em série Muitas espiras Para uma tensão baixa E se eu ligar ele, por exemplo Em paralelo E ligar ele em uma tensão alta Que no caso seria 380 O que ocorre? A resistência ômica das bobinas Tão baixa Eu vou ligar ele em uma tensão alta O que vai acontecer? Queimar o meu motor Vai puxar uma amperagem muito alta Pela situação Resistência ômica da bobina baixa Tensão alta Então o pessoal tentam dizer Que o equipamento que trabalha Vamos dizer Em 110 No caso 127 Ou 220 O que é em 127 Consome mais energia Na verdade não consome mais energia Ele trabalha com amperagem mais alta Uma tensão menor Amperagem alta Por que? Porque geralmente os equipamentos são De resistência ômica menor Vai precisar de uma bitola de fio Mais robusta Para suportar amperagem que é mais alta Para compensar a falta de tensão Que no caso em 220 Com uma tensão é o dobro Praticamente Então não necessita Uma bitola de fio tão grossa Como também a amperagem não é tão alta A falta da amperagem digamos assim É compensada no valor da tensão Que é maior Então apenas uma coisa está invertendo a outra Mas o mesmo equipamento Por exemplo 1000 watts Que trabalha em uma tensão 220 E outro que trabalha na 110 O consumo é o mesmo É 1000 watts O consumo em potência é 1000 watts Não mudou O que mudou é a amperagem de trabalho Do que trabalha na tensão menor Ele trabalha com amperagem mais alta Mas o consumo A questão da potência É o mesmo Um equipamento 1000 watts em 110 E outro 1000 watts em 220 O consumo é o mesmo Todos eles consomem 1000 watts Ou seja A potência dele é 1000 watts Então o consumo dele vai ser referente a 1000 watts Porém Um é em uma tensão maior E outro é em uma tensão Digamos menor Mas aí vem a questão da resistência ômica Maior resistência A amperagem vai ser um menorzinho baixa Tem condições de trabalhar Digamos assim Com tensões mais altas Então pessoal Era isso que eu queria passar A questão da resistência ômica Já falei até o que não devia Ou seja Passamos do assunto Mas Aprendizado nunca é demais Vamos 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 Tchau, tchau.